Fala galera, olha aí o que chegou pra nós, hein? Vamos abrir? Já abri aqui, ó Aí galera Vou ver aqui Tcharam Vamos ver Vamos ver o que se sucede aqui Presente da motoca, meu irmão Uma mão só é fada Eita, nós, hein? Olha aí o que chegou, galera Maxi Racing Maxi Racing Nosso amortecedor de direção Os adesivinhos aí, ó Da Maxi E logo foi três Chique Está lá na Braba Daqui a pouco Bom dia, bom dia, galera Hoje Estamos aí com a Braba S1000 Hoje nós estamos aí, ó Com o amortecedorzão Hoje nós vamos montar ele aí Na Braba Desmontar aqui Carenagem Desmontar tudo aí E vamos que vamos pra cima Amortecedorzinho em direção importante Essas motos aí Muito importante Né? Então Bora que bora montar Começar a desmontar Aí, pessoal, ó Já desmontei aqui as carenagens, né? Tem que ter muito cuidado aqui com essas travas, ó Essas travinhas Essas travinhas aqui, ó Né? Que vai aqui, ó É só apertar ele aqui pra dentro E ele solta Tá tudo desmontado aí Né? Aí, ó Tancão exposto E ele vai aqui agora Esses parafusos aí Tirar essas capinhas aqui agora Né? Vai ter que Fazer um cortinho aqui nessa peça Normal Senão ele fica Raspando aí E vamos Prosseguir com a desmontagem Aí, pessoal, ó Já tirei a mesa original Né? Fica só o guidão Já coloquei o O suporte onde o O amortecedor vai preso Aqui a mesa original, ó Bem levinha Parece ser alumínio fundido Sei lá Que material que é esse E agora ela dá lugar a A mesa do Max Beleza? Bora montar o bicho Aí, vai ficar assim Bora montar, regular E é isso aí Aí, pessoal Max montado Coloquei o guidão Na mesma regulagem Do original Vou ler do lado de cá Como é que ficou Agora falta Colocar as carenagens Fazer aquele cortinho Que eu falei Top de linha Não tem vazamento Perfeito, cara Muito bom Aí, pessoal, ó Já fiz o corte aqui Ficou bem Ficou bem certinho Ó Que aí ele vai encaixar Aqui, ó Sem nenhum problema Ó Aqui, ó Encaixou nas travinhas Original, ó Ó Sem forçar Pronto Ficou livre aí, ó Não ré ali nada Tá vendo? E é isso aí Chique Bora Prosseguir a montagem É, pessoal Trampo finalizado Com sucesso Aí, ó Tudo montadinho Certinho As travinhas As travinhas Tudo no lugar Isso é importante, né As travinhas Nem arranhada Não tá Tem um jeitinho certo De tirar, tá E o nosso Max Tá no lugar aí, ó Já fiz um testinho Com ela Rapaz do céu No zero Aqui, ó Beleza Tá livre Eu não senti diferença Agora, meu amigo Você já pôs no cinco Aqui Aí pronto Aí já dá uma diferença Boa Entendeu? Mas, ó Item de segurança Muito bom Importantíssimo A montagem Foi super fácil Em quarenta minutos Eu fiz Bem devagar Sossegado Pra não estragar nada Na motoca Tá Meu amortecedor Veio sem vazamento Nem nada Perfeito, galera Belezeira E fica bonito Na moto, hein Acessório muito legal A mesa deles É bem trabalhada Bem bonita mesmo Coloquei na regulagem Original que tava Já falei isso, né E é isso aí Agora é correr Pro abraço Chique, galera Obrigadão aí Pela atenção E mais essa montagem E é nós Agora de Maxi Race Pela atenção Obrigado.